Olá, eu sou a Karen, auxiliar de sala de leitura na Biblioteca da Fábrica de Cultura Vila Curuçal. Aproveitando que agora somos 4.0, escolhemos falar sobre Somos Tech, agora nesse mês de maio, e também devido à Semana do Orgulho Nerd. Hoje, convido o Danilo Silva para falar sobre o seu cosplay, o herói de quebrada. Hey, meu nome é Danilo, tenho 25 anos, sou aqui da Zona Leste de São Paulo, mais precisamente, em Itaim Paulista. Sou formado em Design e também em Marketing. Bom, eu sou cosplayer. Desde os 12 anos, eu sou ator amador de um grupo sacro. Começou dentro da igreja, mas a gente sempre fez peças em todos os lugares e aonde chamassem a gente. Conheci muita gente e uma dessas pessoas me levou a conhecer uma cosmaker e cosplayer. Falou que era a cara do super choque, eu fiquei super feliz. Todo mundo que admira um super-herói, em algum momento já pensou em estar no lugar desse super-herói. E foi isso que acendeu dentro de mim. A gente combinou de fazer uma fantasia. Deixei dois anos a roupa parada e entrou em ação Perifacon, inclusive Busquem Saber. Encontrei uma galera se vestindo, uma galera igual a mim, pretos de quebrada se vestindo de heróis. E, mano, isso me conquistou. A arte de ser cosplayer tem muito a ver com teatro. Você está representando ali um personagem. Isso é muito maluco. As pessoas se sensibilizam de verdade. E sentir isso é muito bom. Por eu ter essa vivência no teatro, eu acho que também isso influenciou nessa minha relação com o cosplay. Bom, eu sou cosplayer há um ano e quem me ajudou nisso tudo foi as pessoas próximas a mim. Eu fiz vários projetos, várias melhorias. Sobre valores, galera, é muito relativo ao que você quer fazer e como quer fazer. O interessante é você tentar desenvolver as coisas. Eu acho mais fácil confiar na sua criatividade e, com tudo, começar fazendo, improvisando e deixar rolar. Mano, tem muito evento. Tem muito evento por aí sendo realizado. Muito evento perto da gente. Sempre a galera está divulgando no Insta. Tem grupos de WhatsApp. Tem comunidades no Facebook. Você vai, com certeza, ficar sabendo de algum evento. É uma energia surreal. Sempre fui muito fã do Super Choque. Eu não perdia um episódio. Logo que eu chegava da escola, eu lembro que eu chegava correndo para assistir. Até então, eu não entendia o significado e a importância que o Super Choque tinha para mim. Mas eu me enxergava ali. Eu era muito novo e não tinha uma consciência racial do que acontecia. A série animada fala sobre muita coisa. Sobre racismo, preconceito, segregação, bullying, ancestralidade. De certa forma, ele teve influência no que eu sou hoje. Eu participei de alguns concursos também. E pude estar no pódio algumas vezes. Para mim, é muito mais do que uma competição. É muito mais do que mostrar o meu cosplay. Entendi, desde o início, que essa é uma cultura. Infelizmente, hoje em dia é muito elitizada. Consequentemente, também tem muita gente branca no meio. Eu levo isso comigo para onde eu for. Eu represento a minha quebrada. Represento os meus. Represento a minha cor. Quantas vezes eu já fui parado nos eventos por alguém. E falando, mano, que da hora. Você é o único herói preto que eu vi hoje, sabe? E a pessoa se sente representada. Essa é a minha missão. Mostrar para outras crianças pretas em eventos. Mostrar para outras pessoas pretas. Que a gente pode estar lá. Que a gente pode chegar lá. Que a gente pode ganhar um concurso. Que a gente pode se vestir do que a gente quiser. Que a gente pode ser quem a gente quiser. Saca? Isso não tem preço. Tá ligado? Isso não tem nenhum concurso que pague. Eu tô por isso. Uma missão muito maior do que... Do que só ser o Super Shop personagem que eu gosto desde criança. Eu represento muito mais que isso quando eu tô nos eventos. Eu vou dar shotras esses tempos. O que é isso?